Faz essa foto Saiu? Então no meu celular, no iPhone, eu tenho acessibilidade através do voice over Então eu tenho a possibilidade de qualquer botão que eu tocar vai dar uma resposta em áudio, certo? Então eu tenho a possibilidade de configurar o flash, mudar a câmera traseira para a dianteira O formato de fotos, tipo quadrado, panorâmica, normal, vídeo Sabendo dessa deficiência visual dele, ele capta os momentos do esporte, ações muito interessantes Que até para a gente que enxerga, é difícil esses momentos serem captados E o João capta isso com uma naturalidade incrível Então é como se a fotografia estivesse dentro dele mesmo Não vai fazer, tá certinho? Tá